Desde 1989, existe uma associação que foi criada por um grupo de pais, atuando na inclusão das pessoas com síndrome de Down. Inclusão essa que vai além dos cuidados médicos, mas que engloba também empregabilidade, educação e muito mais. Vamos conhecer no programa de hoje? Olá, como sempre, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Suelen Gonçalves, sou uma mulher cadeirante de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. Meus cabelos são cacheados, estão soltos, eu uso óculos de grau. No programa de hoje, estou usando uma camiseta com estampa de onça, um fundo marrom, com uma calça bege clarinha, quase branca e botas de salto pretas. Olá, eu sou o Roberto Rios, espero que estejam animados para mais um programa. Eu sou um homem branco, uso óculos, sou cadeirante, estou usando hoje uma blusa preta, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. Você já sabe que pode assistir a gente aqui do Diversidade de duas formas, pelo canal digital 8.3 da sua televisão e no nosso canal do YouTube. Então acesse youtube.com.br Câmara São Paulo. Não deixe, inclusive, de se inscrever e de ativar o sininho para as notificações. No programa de hoje, recebemos Bento Zanzini, presidente da Adid, Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. E ele já está aqui ao nosso lado. Seja bem-vindo, Bento. Olá, Roberto. Olá, sou Helen. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, alto, cabelos brancos também. Estou usando uma blusa verde e uma calça bege, sapatos marrons. Espero que corra tudo bem no nosso programa de hoje. Vai correr. Temos muito a perguntar e você tem muito a nos dizer. Muito bem. E eu quero começar, porque na nossa introdução eu falei que a associação foi pensada através de pais e a gente é sempre muito curioso para saber a história por trás de todo mundo que a gente traz aqui. Queria saber a história por trás da associação, o que moveu a criação e qual o principal objetivo da existência dela. A Adid é uma associação criada por um grupo de pais, há quase 35 anos atrás, que tinham o propósito de ver os seus filhos indo além daquilo que eles poderiam obter na escola regular. Eles gostariam de ver seus filhos se desenvolvendo, trabalhando, aprendendo a ler, escrever, o que naquela época parecia alguma coisa quase impensável. Então, eles se juntaram e dali surgiu o núcleo da Adid, que foi a Associação para o Desenvolvimento Integral, e é importante a palavra integral do Down. A Adid tem seus propósitos alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, particularmente o de número 3, que trata da educação, o de número 4, da Saúde e Bem-Estar, e o de número 10, que trata da redução de desigualdades. Então, a nossa missão, alinhada com esses objetivos, é o desenvolvimento biopsicossocial dos jovens com síndrome de Down, para que eles possam ter a sua inclusão na sociedade, possam desenvolver a sua autonomia, possam realmente chegar ao mercado de trabalho e ter uma vida de autorealização. Depois de tudo isso que você falou, vem uma pergunta importante, né? Qual é a responsabilidade, as atribuições e a sensação de ser presidente de uma associação tão importante como essa? Bem, ninguém faz nada sozinho, evidentemente, né? O meu papel principal talvez seja liderar os conselhos, o conselho de administração, o conselho consultivo, o conselho fiscal, conduzir o planejamento estratégico da organização e motivar os nossos colaboradores, que nós temos um grupo muito competente de colaboradores, tanto nas áreas administrativas, como na área pedagógica, nas áreas técnicas. Então, dentro desse quadro de pessoas que trabalham em prol dos objetivos da Adid, o meu papel realmente é liderar o trabalho de todos eles. na verdade, o dia a dia da organização é conduzido pelos profissionais e eu trabalho ali para dar continuidade e representando os pais. A Adid tem um processo democrático de eleição da sua direção. A cada três anos é feita essa eleição e ela é dirigida por um grupo de pais, normalmente, pais que têm interesse em conservar e manter a Adid dentro do seu propósito. O presidente faz assim, né? Ele pensa no passado, ele corrige o presente e faz projetos futuros. Sobretudo projetos futuros, né? Mas, evidentemente, levando em conta a história toda da instituição e a nossa instituição, particularmente, eu creio que tem uma história muito bonita. Quais as principais barreiras que uma pessoa com síndrome de Down ainda encontra na luta por igualdade hoje? Olha, hoje, eu diria o seguinte, a sociedade está muito mais receptiva, muito mais favorável a receber essas pessoas, embora existam ainda muitas barreiras. Quando ela foi fundada, há 35 anos atrás, as dificuldades eram muito maiores. Depois criou-se a lei de cotas, que teve um papel importantíssimo para receber no mercado de trabalho muitos deficientes, mas o nosso papel é, sobretudo, com deficientes intelectuais. E os deficientes intelectuais ainda encontram, por parte de empresas, alguma restrição. Então, ainda a gente encontra preconceito, a gente encontra um capacitismo que impede a realização de, digamos assim, a colocação de mais gente no mercado de trabalho. Mas eu acho que, através da educação, a gente consegue quebrar muitas barreiras. Através da educação, a gente consegue mostrar para essas pessoas que os jovens podem, eles têm a capacidade de desenvolver o seu potencial e, dentro das suas limitações, eles podem realizar muito bem aquele trabalho a que eles se propõem. Então, em função disso, eu creio que as barreiras estão diminuindo e hoje a gente já consegue empregar, por exemplo, na Adid, nós temos muitos jovens, 66% dos jovens em idade de trabalho que estão conosco já estão inseridos no mercado, já estão inseridos no mercado de trabalho. Quando você falou, logo no início, você falou da integralidade, né? Um tratamento integral, né? De uma condição integral para o síndrome de Down, a gente pensa o seguinte, então você tem que ter de tudo para abastecer isso, certo? Quais são os profissionais envolvidos nessa integralidade? É uma boa pergunta. Nós, necessariamente, temos que ter uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, tanto na parte administrativa, como na parte pedagógica, quanto os demais técnicos que trabalham conosco. Então, nós temos lá profissionais de psicologia, nós temos pessoal da pedagogia, nós temos lá fonodiólogos, nós temos professores de educação física, temos professores de arte, temos, enfim, um grande número de profissionais que trabalham de forma integrada, que trabalham de forma multidisciplinar para que seja desenvolvida essa integralidade da educação desses jovens. E, em função desse trabalho conjunto, nós conseguimos, de fato, obter resultados muito satisfatórios na educação, na alfabetização, na aprendizagem, enfim, eu creio que esse é o segredo de você ter uma escola especializada como a Edith. O que a gente poderia chamar, Suelen, de 360 graus, né? São os profissionais que cercam aquela pessoa que está sendo capacitada, não deixando nenhuma aresta. Ou seja, está tudo ali envolvido. Até mesmo as atividades externas, eles têm a preocupação de fazer com que chegue bem feito para vocês. Sim, sem dúvida. É um pessoal que se dedica não apenas ao ensino, à educação, mas também à pesquisa. E na Edith nós realizamos muita pesquisa também. Então, a partir do que nós chamamos de psicometria, a gente mede os resultados no início de cada semestre, no final de cada semestre, compara esses resultados e, a partir daí, a gente avalia e nós criamos lá o que nós chamamos de trilha do conhecimento da Edith. Essa trilha do conhecimento procura adequar a cada aluno ao seu real estágio de conhecimento. E, em função daquele estágio de conhecimento, é identificado e oferecido a ele os instrumentos para que ele evolua dentro dessa trilha. E como essa integralização, por ser uma instituição, uma associação vinda da ideia de um pai, de pais que se juntaram, imagino que também a família seja parte importante nesse processo. Tudo que é feito dentro da associação precisa continuar dentro da casa. É verdade. E essa, aliás, é uma das nossas grandes preocupações. Quando eu mencionei aquela grade multidisciplinar de profissionais, dentro dessa grade, nós temos também assistente social. E essa assistente social se preocupa, sobretudo, com as famílias. Veja como é importante isso. Às vezes, nós trabalhamos não apenas com aqueles alunos que vêm de famílias que podem pagar por esse trabalho, mas também trabalhamos com projetos financiados por outros órgãos no qual os alunos não pagam nada. E eles vêm de famílias que são vulneráveis socioeconomicamente. E uma característica típica dessas famílias é a superproteção dessas crianças. Então, por exemplo, eu vou contar um caso para vocês. A gente recebeu lá um menino que, naquela época, nós estávamos fornecendo refeições também. E esse menino tinha... A mãe veio explicar que ele não conseguia comer, ele não deglutia comida sólida. Então, era por favor, para vocês fazerem uma papinha para eles, para ele poder ingerir a comida. Tá bom, deixa que está. E aí, os nossos profissionais tiveram o cuidado de começar a ensiná-lo a se alimentar, para, inclusive, sozinho, mastigar, ensinar o processo de mastigação, fazendo com que ele passasse a deglutir a comida. Tempos depois, a mãe foi convidada a vir até a escola e assistir a alimentação do filho. Ela ficou apavorada ao ver que ele estava com comida sólida no prato e se alimentando sozinha. E aí, ela foi orientada, como a gente orienta sempre em visitas, às vezes, às casas, para que continuasse com esse trabalho e que não superprotegesse a criança para dar a ela aquela autonomia necessária ao desenvolvimento. Dentro sozinho. O nosso papo está bom. Mas o Diversidade volta já, já, com mais informação, logo após o intervalo. Olá, todos bem? Bom, antes de tudo, vocês estão vendo esse QR Code que está aparecendo aí no canto da tela? Vou pedir para você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele. Sabe para quê? Porque esse QR Code vai levar você à nossa playlist. E lá você vai ter acesso a todos os outros programas gravados por mim e pela Suelen, que contam uma história bonita, contam conhecimentos sobre a pessoa com deficiência, informações sobre a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. Você vai aprender bastante com esses programas. Seja bem-vindo. E como eu tenho certeza que você vai gostar, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e também deixar o seu like. E fazer companhia para nós. Voltamos com diversidade. Hoje nós estamos conhecendo o trabalho da Associação para o Desenvolvimento Integral do Down. Estamos com o presidente da associação, o Bento Zanzini. Bento, quais são os programas oferecidos pela Adide e quais são os profissionais envolvidos nesses programas? Nós temos um leque de programas muito amplo. Nós começamos com a educação de crianças a partir dos sete anos de idade. E para essas crianças, nós temos a Escola de Ensino Fundamental de Primeiro Grau, o professor Antônio Francisco de Carvalho Filho, que foi um dos fundadores da Adide, um educador de renome, mas infelizmente já falecido. Nessa Escola de Ensino Fundamental, nós procuramos oferecer todo o apoio necessário para a alfabetização e para o ensino da aritmética, usando para isso os recursos das neurociências, os recursos da psicometria e da educação especial, evidentemente, não é? Depois, nós temos uma segunda fase, onde nós fazemos o ensino especializado para jovens e adultos, que são normalmente aqueles jovens que vêm das escolas regulares e para complementar a sua educação através do ensino especializado. Normalmente, não vai nenhuma crítica a esse processo das escolas regulares, mas não são todas que têm as condições de oferecer os recursos que o jovem com síndrome de Down precisa para se desenvolver. Então, às vezes, eles chegam, não são alfabetizados, não têm aquela educação formal, e nós fazemos esse papel no contraturno das escolas. Eles vão de manhã em uma escola e à tarde vêm para lá, ou, ao contrário, vão à tarde na escola e vêm de manhã para ali. Depois, à medida que eles vão se aproximando da idade adulta de trabalhar, então nós temos um programa de emprego apoiado, um programa de empregabilidade, onde nós ensinamos a eles os princípios da comunicação corporativa, como se comportar dentro de uma empresa, e também procuramos, através de uma equipe liderada por uma psicóloga, orientá-los e encontrar um trabalho para eles. É por isso que eu falei anteriormente que nós temos 66% dos jovens de idade de trabalho já trabalhando através desse processo de emprego apoiado. Depois, e com isso, eles permanecem muito tempo nas empresas e são bastante bem reconhecidos, porque ao chegar no ambiente de trabalho, e a equipe do emprego apoiado vai até lá, sensibiliza a empresa, ensina, ensina é muito forte, mas sensibiliza a empresa para recebê-los da forma adequada. E depois, então, feito isso, nós temos a etapa seguinte, que é para a fase do envelhecimento. Então, hoje, a grande preocupação dos pais é justamente com o envelhecimento, porque sabe-se que a partir dos 30 anos eles começam a apresentar um processo de envelhecimento precoce. E esse processo de envelhecimento precoce pode chegar até mesmo a mostrar sintomas de Alzheimer. Nós tivemos um programa juntamente com o IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, para analisar, e 34 dos jovens indicados pela DID participaram desse programa. E recebemos um feedback deles há poucas semanas atrás, mostrando o desenvolvimento que eles tiveram, os sintomas de envelhecimento, e infelizmente, três daqueles jovens já apresentavam esses sintomas de Alzheimer. Então, para isso, nós temos esse programa de envelhecimento ativo, onde nós damos a eles uma programação de desenvolvimento cognitivo através, inclusive, de um sistema próprio. Nós fechamos um convênio com a Supera para aquelas atividades no computador em que eles são treinados para isso. Além disso, nós temos também uma programação complementar que é para desenvolver a comunicação, por exemplo, nós temos aulas de teatro, em que eles participam de peças de teatro formuladas ali para eles. Temos dança, temos o taekwondo, enfim, uma grade completa para isso. Para que essa grade funcione, aí é necessário aquela equipe multidisciplinar que eu mencionei, onde nós temos a conjunção do trabalho de psicólogos, de pedagogos, de assistente social, nutricionista, inclusive, porque nós temos uma nutricionista que dá a eles os princípios da alimentação saudável. Então, lá, nós temos também um ambiente para que eles aprendam essa alimentação saudável. Que legal. Eu acho que dessa maneira nós conseguimos atingir o integral que nós precisamos. Fechou o círculo. É. Olha, eu acho que não tem como depois de ouvir o senhor falando do quão completa é a Adid, a gente não querer ajudar, a gente não querer apoiar a causa. Como a Adid se mantém e como nós, enquanto sociedade, podemos apoiar, e não só nós, mas, de repente, alguma outra organização que queira entrar como parceria? Olha, eu fico muito sensibilizado com essa sua fala. Em primeiro lugar, eu acho que vocês nos ajudam muito através da divulgação. Em segundo, eu gostaria de mencionar que no ano passado nós fomos agraciados com o prêmio de uma das 100 melhores entidades para se doar, que é uma premiação muito séria e que reconhece entre as milhares de organizações que têm aquelas que têm as melhores capacidades de receber doação. Nós acreditamos que com isso nós poderemos receber ajuda de entidades tanto do setor público, o FUCAD tem nos ajudado muito, o CONDECA tem nos ajudado muito, a Secretaria da Pessoa com Deficiência tem nos ajudado muito, assim como algumas entidades privadas, por exemplo, nós temos um convênio com a UNISA, Universidade de Santo Amaro, e mantemos dois grupos de jovens com os nossos profissionais dentro do campus da UNISA porque o nosso espaço já não consegue receber tantas pessoas, então nós desenvolvemos um programa para eles lá na UNISA. Nós temos também uma sala que é inteiramente patrocinada, são oito alunos que estão lá patrocinados pela Associação Brasileira dos Bancos Comerciais, que dá uma ajuda para a gente, e, enfim, nós temos várias maneiras, mas a Adide procura também ser sustentável no longo prazo através das contribuições dos pais que podem contribuir, assim nós mantemos a nossa vidinha, somos uma entidade financeiramente saudável, posso dizer, temos essa visão de sustentabilidade, mas queremos e podemos fazer muito mais, então para isso as contribuições serão muito bem-vindas. Ah, queremos e podemos fazer muito mais, isso é sonhos, e sonhos tem que se tornar realidade. Sonhos. Quais são as metas e os objetivos que a Adide tem aí para o futuro? Pois é, atualmente nós temos 198 jovens com idades que vão dos 7 aos 57 anos lá, e é um número bastante expressivo, eu imagino, para uma entidade cuidar, mas nós temos a nossa sede própria que hoje já está num espaço totalmente ocupado e pensamos em ampliar através, quem sabe, da ocupação de um terreno anexo ao nosso e nesse terreno nós pensamos em destinar um espaço para artes, um espaço para as mães para que elas possam ter um trabalho enquanto esperam seus filhos lá e pensamos, quem sabe, até mesmo ter um trabalho direcionado para a primeira infância que é a parte que nós ainda não cobrimos. Então, sonhos, sonhos são, que serão realizados. Espero que tenhamos a oportunidade de realizá-los. Para a gente, infelizmente, encerrar, porque passou muito rápido a nossa conversa, a Adide usa os meios de comunicação, tem o site, algo assim, que a gente possa obter mais informações. Sim, nós temos o site da Adide, onde tudo que eu falei e alguma coisa a mais está lá dentro, o nosso balanço, as nossas demonstrações financeiras, a transparência total está dentro do nosso site, que é adide.org.br, nós temos, usamos bastante as redes sociais sociais para nos comunicar com a nossa comunidade e com quem quiser visitar também, temos o Instagram, temos o Facebook, enfim, usamos de forma ampla as redes sociais. Mas eu queria contar uma outra coisa. Claro. As redes sociais foram muito importantes, particularmente a internet, na época da pandemia, quando nós tivemos que nos separar, os nossos meninos e meninas, então nós desenvolvemos um trabalho de ensino à distância. Para aqueles que não podiam, nós ajudamos a adquirir o computador e aí os nossos profissionais davam as suas aulas de forma remota. E nós tivemos praticamente 100% de presença nessas aulas. Foi uma forma assim extraordinária, porque não era apenas o momento da aula, mas era o momento em que eles se reencontravam com os seus colegas e faziam da aula um momento muito divertido. Então, foi para a gente um momento muito importante. A Didi é São Paulo, não é? A Didi é São Paulo. Outros estados brasileiros que têm associações que cuidam de Downs também, vocês têm contato, troca informação, troca experiência? Sim, nós somos filiados à Federação Brasileira da Associação da Síndrome de Down e através da Federação nós temos esses contatos, mas ainda são contatos um pouco distantes e eu gostaria que a gente pudesse trocar mais informações e evidentemente a Didi se dispõe a oferecer, a abrir as suas portas para todos aqueles que quiserem conhecer e visitá-la. Dizer a todos, trocar informações é crescer, trocar informações é ser humilde e aprender com o outro, isso é muito importante. Bento Zanzini, quero agradecer muito a sua presença no programa Diversidade. Muito obrigado, posso dar uma mensagenzinha final? Sem dúvida. É muito importante para a gente o convívio com a comunidade e para essa comunidade os nossos jovens têm um projeto chamado Projeto Real através do qual eles saem para fazer pequenas compras de suas próprias escolhas no comércio local. Sempre supervisionados por um professor, mas eles levam seu dinheiro, fazem suas compras, enfim, eles praticam com isso a vida real e Projeto Real por causa da moeda. Além disso, nós temos também um trabalho, nós promovemos algumas festas na praça que fica exatamente ao lado da escola. Na rua Guararapes, 864 é onde está a escola, a praça é exatamente ao lado, ou na rua Nebraska que é a rua de trás em frente à Igreja São João de Brito. Bento, olha, o meu muito obrigado vai não apenas pela sua presença, mas por pensar de uma forma tão concreta em um projeto tão interessante, tão necessário, porque a boa vontade ela é o início, ela faz as coisas acontecerem, mas além disso se vê o quanto o projeto é estruturado, pensado, estudado e o quanto abraça de fato todas as necessidades desse público. Então, muito obrigada pelo projeto, pela associação, vida longa a esse projeto. Obrigada pela presença. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Gente, lembrando sempre que nós estamos no Instagram com outros conteúdos, então pra seguir a gente é só acessar lá, arroba Câmara São Paulo. Esperamos que você tenha curtido o programa de hoje. Aguardamos no próximo Diversidade, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Diversidade. E aí Legenda Adriana Zanotto